Eu estou fazendo aqui a limpeza de tarte de dó com dois alunos, eles estão fazendo, eu estou monitorando a sedação e anestesia, eles já limparam uma parte do lado direito, agora nós estamos limpando a parte do lado esquerdo, o tártaro ele causa insuficiência renal, insuficiência cardíaca, insuficiência respiratória, o tártaro causa problemas hepáticos, problemas pulmonares, então na verdade o tártaro ele aumenta a longevidade do animalzinho, por isso que a gente faz as limpezas de tarte que é necessário fazer limpeza de tarte, o ideal mesmo é fazer limpeza de tarte anualmente, pelo menos uma vez por ano, hoje em dia eu acho que é a segunda limpeza de tarte que nós estamos fazendo nele, é um pôndor gigante, já estava com muito mal cheiro, minha esposa pediu para fazer e a limpeza ela fica muito bem feitinha, porque a gente está fazendo com ultrassonografia e é bem simples, é uma coisa que pode ser feita por qualquer um, é lógico que soube a supervisão do veterinário, que o veterinário está supervisionando principalmente a anestesia e a sedação, que é feita para que possa fazer limpeza com tranquilidade, mas é muito simples tirar, fazer essa limpeza de tarte, olha a facilidade que é, a primeira vez que a aluna está fazendo, ela está fazendo bem feitinha, está fazendo aí, tirando todo o tarte, limpando todinho, tira o tarte todo, para que a gente possa ter um hábito melhor, a gente chama no cachorro de halitose, a gente fala aqui um pouquinho sobre a dentição do tarte antes, sobre os dentes do cachorro, qual que é a dentição do cachorro e depois vai fazer. O procedimento mais comum na odontologia veterinária é a tartarectomia, que ela previne o surgimento de tarte, não só do tarte, o tarte é a junção das bactérias que vão colando no dente e vão fazendo aí a placa bacteriana, mas ela também pode levar a ter o animalzinho pecado e ter vários outros problemas. Então, na verdade, a limpeza de tarte é muito eficiente para evitar problemas maiores com a gengiva, evitar gengivite, uma série de fatores que podem causar problemas para o cachorro. Então, a tartarectomia é feita, tartarectomia, retirada do tarte, ela é feita sempre em um período de seis anual, pelo menos, e é lógico que alguns cachorros geram mais tartos, cachorros braquicefálicos, tipo xixo, maltejo, maltejo não é braquicefálico, os pugs, não é mais tarte. O cachorro que mais tem tarte é o yorkshire, o yorkshire é que tem o tarte mais, já está limpando os dentes de cima, agora que acabar aquele ali vai passar para os dentes de baixo, para a dentição de baixo. Essa limpeza de tartaro é muito eficiente, o extrator aqui tem uma luzinha que clareia e ajuda muito na retirada do tartaro. Agora passa para a parte de baixo, na parte de baixo. Olha aqui, você vê, um dente ali que vai tirar agora, ela gasta mais ou menos uns três minutos para tirar, não é dois, três minutos, para tirar todo o tartaro dele. Ela tira de um lado e tira do outro. Depois vai dar o acabamento. Aqui ela está tirando o grosso só e depois ela vai dar o acabamento. Então, essa limpeza de tartaro é uma coisa que é muito simples, muito necessária e vai evitar gengivite, hiperplasia da gengiva, vai evitar problemas hepáticos, problemas renais. Então, ela deve ser feita e pode ser feita. A gente faz ela de acordo com a humanitação. Normalmente, o proprietário nos procura porque o cachorro está dando muito mau cheiro, mas não é por isso. Na verdade, o tartaro não é feito por causa do mau cheiro. Ela é feita mais por causa da questão da gengivite. O problema é que esse tartaro pode causar a nível sistêmico. É importante, logo após a limpeza do tartaro, é necessário entrar com antibiótico-terapia preventivamente, porque, na verdade, o cachorrinho não sabe o cuspir e, às vezes, ele pode ingerir alguma placa desse tartaro e causar uma infecção sistêmica. Normalmente, os veterinários dão, às vezes, até estomogio antes, dá um dia antes e fazem a limpeza no dia seguinte e continuam fazendo, às vezes, dando medicamento nos três a cinco dias após a limpeza de tartaro. No meu caso específico, a gente vai aplicar um medicamento, uma amoxilina injetada, que é mais fácil para mim, porque o cachorro vai da minha esposa e eu vou fazer isso com mais ansiedade. A gente vai usar aqui agora um abridor de boca. Nesse caso aqui, a gente vai usar um abridor de boca, que é uma seringa mesmo. Adapta ela, é o tamanzinho da boca dele. Fica mais fácil para fazer a limpeza de tartaro, tanto para ver a parte da boca de lá como a parte da boca do lado interno aqui, do lado interno, lá de dentro também, que a gente pode fazer lá de dentro. Ela vai fazer agora a parte lá de dentro. Se a gente consegue ajustar a luzinha aqui, para ver lá dentro, está vendo? Ela está fazendo lá na parte interna dos dentes, porque o abridor de boca abriu a boca ali, não machucou um estrago, não bagunça, não tem nada. E ela está fazendo a parte de dentro lá, lá, e ela pode tirar até de barra da gengiva. Tem que tirar, às vezes, o tacho que está de barra da gengiva, quando tem muito. Alguns cachorros até caem. Pode cair a dentição. Pode cair, às vezes, o dente que estão cheio de tacho que está. Às vezes, pode cair. Mas, é necessário, às vezes, você tirar. E tem alguns dentes que estão, às vezes, só escorados pelo tacho mesmo. Você acaba de tirar o tacho e aí vem o tacho. O tacho está escorando o dente, o dente, às vezes, cai e tem que tirar ele. Mas, é um cachorro que passa muito tempo sem tirar o tacho. E quando que eu começo a fazer a limpeza de tacho, gente? A partir de dois anos e meio, é o período bom para fazer a limpeza de tacho. Há dois anos e meio, já é dois anos, dois anos e meio. Principalmente, os iocchais, os malteias, os chichos. Eles já têm muito tacho. O cachorro de porte grande, normalmente, tem menos tacho do que o cachorro de porte pequeno. Por quê? Porque ele come comidas mais, com ração com télite maior. E atrapalha e diminui a formação do tacho. Depois da limpeza de tacho, a gente coloca enxaguante bucais, pode ensinar o proprietário a fazer escovação. A gente orienta o proprietário para fazer escovação, para evitar o tacho. Tem algumas ações também que evitam a formação do tacho, que já vem com hexaposfato de sódio. Então, é um bom negócio procurar o veterinário, pedir para ele, para logo após a limpeza de tacho, mudar a ração adequada para isso. Então, essa limpeza de tacho aqui, nós estamos fazendo para que possa diminuir a quantidade de tacho e, depois, prevenir, introduzindo uma ração de qualidade melhor. Coloca enxaguante bucal na água, pode escovar o dente do cachorro. A gente dá uma olhinha de como que vai escovar o dente. E aí, se fizer escovação, pelo menos três vezes por semana, já ajuda muito. Está tirando todo o tacho. Tem um método mais fácil, a gente está deixando de fazer aqui, porque é para eles aprenderem. Mas eu consigo tirar com o extrator manual, tirar em uns 70% a 80% do tártaro. E aí, a gente consegue fazer isso com mais rapidez. Eu estou aqui acompanhando, sou veterinário responsável. Estou acompanhando meus alunos aqui, dois alunos, fazendo a retirada do tártaro. Mas a responsabilidade toda técnica é do veterinário. No final aqui, eu vou dar o acabamento, pegar os detalhezinhos aqui que estão faltando. Mas eles, como estão em aprendizado, eles estão fazendo o que eu deixando de fazer. E a menina aqui leva muito jeito para isso. As mulheres, normalmente, elas são mais delicadas, são mais competentes nessa área. Eu faço a limpeza de tártaro no meu dentista, e o dentista não põe a mão na minha boca, em caso de as funcionárias dele, que são treinadas para isso. E elas fazem com muito mais delicadeza. Então, eu prefiro fazer com o meu dentista. Mas aqui nós estamos fazendo no Jó, e ele logo que acabar aqui, amanhã a gente vai ver. Vamos ver o tanto que a boca dele vai estar limpinha. E a Betânia vai agradecer, porque ela adora, ela está reclamada muito desse mau cheiro. Tem me pedido para fazer essa limpeza de tártaro. E hoje eu resolvi fazer aqui na aula mesmo, a gente fazer uma limpeza de tártaro, para os alunos saberem o quanto é tranquilo isso. É muito tranquilo fazer essa limpeza de tártaro. Não se dizem sem nenhuma expertise para fazer isso. Mas é necessário o acompanhamento veterinário, por causa exatamente da sedação e da anestesia, que é necessário e obrigatório o veterinário estar por perto. E até também para dar o acabamento final, tá gente? Aqui nesse caso aqui específico, a gente está fazendo como acompanhamento, como meu acompanhamento, mas no final eu ainda vou dar aqui os setoques finais, para ver se não sobrou o tártaro. Eu faço limpeza de tártaro e tiro 100% do tártaro. Eu não tiro 99% não, tiro 100% do tártaro. Independente do cachorro, eu tiro 100% do tártaro. E isso a gente só tem um pouquinho de tempo. E aqui está demorando mais um pouquinho, que eu não fiz a extração manual. Mas quando faz a extração manual, normalmente em 15 minutos, a gente consegue fazer a limpeza de tártaro total. Um abraço a vocês, fiquem com Deus. Clique aí no nosso canal, para vocês aprenderem mais coisas sobre o tártaro. A gente vai falar mais sobre isso, né? Aqui está o aparelhozinho, gente. O aparelho é simples, ele vem aqui, ó. Com voltagem, ele vem com um potinho de água. Agora nós vamos ter que parar um pouquinho, porque a água acabou. Nós vamos lá colocar mais um pouquinho de água. Ele vem assim com esse negocinho, um potinho, busca água lá para nós. E aí coloca água, porque a água vai fazendo um que esfrie o tártaro. Então, olha aqui, está ficando bom, está ficando excelente a limpeza de tártaro. Nós vamos fazer, acabar, fazer um acabamento. Aí o diólogo está ficando com o dentinho limpinho, limpinho, limpinho. Tanto de um lado do outro. Nós vamos terminar essa limpeza de tártaro aqui. Eu não estou participando, por isso que eu estou sem luva aqui. Mas eu estou acompanhando a limpeza de tártaro. Os alunos estão fazendo a limpeza de tártaro, né? E muito bem feito, acompanhado aqui pelo veterinário. Eles estão fazendo a limpeza de tártaro com muito sucesso. Deus abençoe a todos. Cliquei no nosso canal para vocês ficarem sabendo. O Dior está aqui até com a gravatinha do Dior, gente. Olha que bacana, não? O Dior é o cachorro da minha esposa e ela ama ele. E ela estava pedindo para fazer essa limpeza de tártaro. Não entendo, pode continuar. Então, eu estou aqui na monotoria, monitorando os alunos, retirando o tártaro aqui. Um abraço para todos. Que fiquem com Deus. Um abração. Fica com Deus. Tchau, tchau.